Já tô cansado de caraças gringa feia Ele também vive sozinho E tem que comprar um escapulário pra rezar Caso banheira nós não possa ficar junto E tem que comprar um escapulário pra rezar Caso banheira nós não possa ficar junto Se isso acontece, mata nós dois, não entendeu? E lá no céu vai ter casório de defunto Se isso acontece, mata nós dois, não entendeu? E lá no céu vai ter casório de defunto Piquei que piquei essa neguinha na janela A minha neguinha A minha neguinha ninguém fica só comigo Que ela fica só comigo que ela fica A minha neguinha ninguém fica só comigo que ela fica A minha neguinha não é bonita e nem feia Mas tem cheiro de rosa quando fumo nas orelhas E quando me enxerga com zoinha regalado Fica com os beijos molhados Num olhar de apaixonado A percaçando a sobrancELA A minha neguinha A minha neguinha ninguém fica só comigo que ela fica A minha neguinha A minha neguinha ninguém me quer, só comigo que ela fica, só comigo que ela fica A minha neguinha Tô solteirão, isso vai ter que acabar E vai ser hoje nesse pandango, pois sempre tem uma neguinha a me esperar Saí no meu cavalo, campo afora, metendo um relho pra não baile nem levar Saí no meu cavalo, campo afora, metendo um relho pra não baile nem levar É que eu sou louco por surumbo, por negra linda e uma gaita pra dançar É que eu sou louco por surumbo, por negra linda e uma gaita pra dançar Ele cavalo, só pare quando no baile chegar Ele cavalo, é sábado e eu quero me alegrar Ele cavalo, só pare quando no baile chegar Ele cavalo, é sábado e eu quero me alegrar Ele cavalo, só pare quando no baile chegar Ele cavalo, é sábado e eu quero me alegrar Ele cavalo, é sábado e eu quero me alegrar Obrigado.